Meu Deus do céu, que alegra a alma Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus Que é o santuário de toda morada, do grande Senhor e Rei, Jesus Ele vem vindo, descendo bonito, pela porta oriça Ele é Jesus, Ele é Jesus, a vida brinda, clara como um cristal Faça o caminho, faça o alma, receba este rio com muita calma Que Ele vem trazendo a paz que você nunca sentiu Faça o caminho, mas faça direito este rio Que alegra a alma do homem na solidão Que alegra a alma do homem Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus É o santuário de toda morada, do grande Senhor e Rei, Jesus Ele vem vindo, descendo bonito, pela porta oriça Ele é Jesus, Ele é Jesus, a vida brinda, clara como um cristal Faça o caminho, pra sua alma, receba este rio com muita calma E Ele vem trazendo a paz que você nunca sentiu Faça o caminho, pra sua alma, receba este rio com muita calma Que alegra a alma do homem na solidão Que alegra a alma do homem na solidão Que alegra a alma do homem na solidão Que alegra a alma do homem na solidão